Eu exijo que surpreenda esse farmacêutico. Essa mania de promoção dele já está demais. Eu me recuso a interditar as praias. E vai permitir que esse peixe maldito continue comendo uma pessoa por dia? Se comer uma só por dia está muito bom. Nossa cidade tem mais de 100 mil habitantes. Vai custar se acabar. Além disso ajuda no controle da explosão demográfica. O senhor esquece que pode ser alguém de sua família? De jeito nenhum. Na minha família ninguém sabe nadar. Se o senhor atirar esse cinzeiro eu mando prendeu. Como mando prendeu? O delegado sou eu. De qualquer maneira não atire esse cinzeiro. É presente da tia Sarita. Não! Não! Não!